Um aposentado, presta atenção nessa história, tentou marcar uma cirurgia na rede pública de saúde. A resposta que ele recebeu é inacreditável. A previsão para a consulta dele antes da operação é o ano de 2051. Seriam 29 anos de espera para conseguir uma prótese no joelho. Mesmo quando descansa, vê Newton sentidor. Para esticar a perna na cama, só de lado. Levantar todo dia se tornou um sacrifício. Tem muitas coisas que eu não posso fazer. Subir escada, correr, andar na esteira, fazer bicicleta, dormir à noite. É impossível dormir à noite porque a dor é demais. Parece ter uma faca atravessada no joelho. Foram inúmeras cirurgias nas duas pernas. Na direita, ele colocou uma prótese dentro do joelho, o que foi fundamental para dar movimento à articulação, sem dor. Ele diz que o mesmo deveria ser feito na perna esquerda. Já conversei com vários médicos. E ele falou, seu caso é só prótese, meu amigo. Não tenho o que fazer. Venilton foi policial militar e motorista, mas não consegue mais trabalhar. Se aposentou por invalidez e há pelo menos dois anos luta para conseguir uma prótese para outra perna. Seu Venilton recorreu ao poder público e até recebeu uma resposta. Só que a Secretaria Municipal de Saúde de Bragança Paulista agendou um novo atendimento para tratar da colocação da prótese para o ano de 2051. Ou seja, o paciente teria que aguardar mais 29 anos para resolver o problema. Este é o documento que o aposentado recebeu da Secretaria Municipal de Saúde. 4 de janeiro de 2051 é a data em que ele deveria comparecer à Santa Casa da Cidade para tentar agendar a cirurgia. Vai ser uma brincadeira de mau gosto isso aí. Estou com 65, mas até 2051 eu vou estar com 94 anos e espero fazer, se for tempo. Isso aí é para consulta médica, ainda não é nem para cirurgia. Diante do prazo absurdo, o que ouviu de um funcionário da Secretaria Municipal da Saúde quase o fez perder a esperança. Aí ele falou, olha, eu acho que é erro de digitação. Falei, tá bom, então se é erro de digitação, me fala para mim a data que vai ser. Então, para mim ficar já preparado. Não tem data marcada. Prevalece essa daí. Este defensor público de São Paulo disse que recebe muitas reclamações de procedimentos que costumam demorar para acontecer. Mas ele nunca viu algo parecido. O que a gente vê na rede pública é uma demora de, em média, de dois a três anos para esse tipo de cirurgia. Procuramos a Secretaria Municipal da Saúde de Bragança Paulista, que emitiu uma nota. A justificativa é de que houve um bug, um tipo de pane no sistema de agendamento do Ministério da Saúde, e que, por isso, cancelou todos os agendamentos. Informou ainda que comprou cirurgias na Santa Casa local. Assim, o paciente será contemplado em até 90 dias. Se isso não acontecer, Venilton e outras pessoas que passam pela mesma situação e que são de baixa renda podem recorrer à Defensoria Pública para requisitar urgência na realização do procedimento. A Defensoria Pública entra com um processo judicial para pedir uma liminar para que essa pessoa faça essa cirurgia de forma imediata.